Esquece nosso amor, vê se esquece, porque tudo no mundo acontece, e acontece que já não sei mais amar, vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece, acontece que meu coração ficou frio, e nosso ninho de amor está vazio, se eu ainda pudesse fingir que te amo, ai, se eu pudesse, mas não quero, não devo fazê-lo, isso não acontece.